Eu quero começar, eu quero começar Então pessoal, um novo desafio O desafio, ela me dá todo esse sorvete pra mim Não, eu quero começar no desafio Eu te desafio a pegar uma bosta de cavalo e passar na sua cara Nossa Mas você vai ter que fazer também Qual é o desafio? Cadê ela? Cadê? Ó, assim ó Vai ter que fazer, vai ter que fazer, bora Vai ter que fazer Então pessoal, então pessoal, eu desafio Eu desafio Aí pessoal, olha lá pessoal É dinheiro pessoal Agora, eu te desafio Fica batendo assim com a bosta de cavalo na mão Como se fosse uma peteca De desafio E aí? E aí a peteca vai cair em cima da sua cabeça Não tem problema Não tem problema Desafio aceito? É claro que sim Vamos ver pessoal, você vai desafiar Olha lá pessoal, lá vai ela Desafio, corta, corta, corta Eu desafio Não, eu passei no rosto Eu peguei e passei no rosto Ela vai pegar na mão e brincar assim de peteca Lá vai pessoal Lá vai Eu não acredito pessoal, eu não acredito Olha o gênio pessoal Eu tenho gênio pessoal Eu tenho desafio ela Eu não, eu não Será que ela vai cumprir o desafio pessoal? Lá vai Tchananã, tchananã, tchananã Outro desafio para a bosta Sai, cumprir o gênio Olha lá pessoal Olha lá pessoal Olha lá pessoal Olha lá pessoal o desafio Lá vem, lá vem Tchananã, tchananã Pizarro Olha lá Isso aqui está cremosinha Olha lá Isso aqui do lado Na capela do Florentino De novo seguirá Às 10 horas Lá vai pessoal Vai pegar Tchananã 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 Ele não Vai, vai, vai Ele está com medo de pegar a bosta de cavalo Não, você que vai pegar Você está com o plástico Você está passando a cara Passando a cara Papai está de prova Vai Na ponta do nariz Na ponta do nariz Na ponta do nariz pelo menos Eu passei no... Passando Na bochecha Na bochecha Segura Vai, vai peteca Bem forte Vai 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 cair Vai cair Passa quanto mais rápido Olha, na bochecha Cadê? Peteca Olha lá pessoal Chega a pétala Olha o seu cabelo 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 Olha pessoal Um monte no cabelo Olha lá pessoal Olha lá pessoal Olha lá pessoal Olha lá Olha lá Saiu Não, olha lá Olha lá Está no lacinho Enroscou no lacinho pessoal Olha lá Não Olha lá pessoal Está no cabelo dela E agora Nossa Sujou todo o cabelo dela Meu Deus do céu Olha lá pessoal Está em cima Está no lacinho Nossa Despedaçou tudo Cadê o espelho Olha lá pessoal Nossa Olha a cara dela Cadê o espelho Nossa Cadê o espelho Meu Deus do céu pessoal Olha lá Cuidado Agora ficou líquido Está derretendo Está mesmo Dê no nariz 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 Dê no dente Dê no dente Está descorrendo na boca Pessoal Está entrando na boca Limpa a boca Rápido Olha lá pessoal O desafio dela foi o mais terrível Olha lá pessoal O que você achou o desafio? Cumpriu? Eu acho que não Dá tchau pessoal Cheio de bosta Não Agora eu desafio Mas não Dá tchau pessoal Não Agora eu mais um desafio Mais um desafio Não Cheio de desafio Mais um desafio Qual que é o desafio? Eu te desafio a pegar uma tesoura e cortar essa barra Desafio recusado Agora Agora ele vai matar Eu não recusei fazer o desafio E a bosta no cabelo ainda pessoal Olha Nossa pessoal Deixa Não pega não Olha lá Olha lá pessoal Então Olha lá Então o foco é o desafio? Ele dançar na rua Ele tem que beber Se beber Você tem que beber Meu pintinho amarelinho? É Galinha pintadinha Meu pintinho amarelinho E ele vai ter que tomar Esse suco Ah Vem cá Segura Quem é essa câmera man? Segura Câmera girl Por favor Cuidado da moto Quase foi Cuidado A galinha pintadinha Vem vindo um carro atrás Então Não bebe Não bebe Por que? Tem que falar com pimenta Dessa uma pimenta Ela não tem que ir Hahahaha Agora a vez dela de beber Tem um restinho da minha cerveja Ai apagou É normal? Apagou Ah tá Só eu continuar apontando Pra onde ir rápido A galinha pintadinha la pessoal Olha A galinha pintadinha, eu não sei a música Canta Meu pintinho amarelinho Não dá pra dançar no meio da rua, gente Então vai dançar em linha público Agora vai, né? Isso, vai, vai, vai A galinha pintadinha E tá gravando? Tá, ele fica assim gravando A galinha usa a saia e o galinho só faz Galinha pintadinha Carijó Chega, mas tô com vergonha Pessoal, agora é minha vez desafiar ela Eu desafio você a dançar um funk no meio da rua O que você gosta? Desafio você a dançar Macarena Eu duvido você a fazer um passinho no meio da rua de eletrônico Aí pessoal, desafiado Um passinho de eletrônico E aí? Aí pessoal, ela não tá aceitando desafio Eu faço o que você fez na rua Galinha pintadinha? Fechou então Mas o meu passinho de eletrônico não Tá bom Nem o meu de rolo Lá vai ela pessoal O pessoal sabe né Que eu sou criança E tá vindo mais rápido Agora, vem, vem rápido Vai Preparado pessoal Vai, eu fico olhando Um, dois, três e A galinha pintadinha E o galo carijó A galinha usa a saia E o galo faz coca A galinha ficou doente E o galo nem ligou Coitada da galinha Foi chamar o seu doutor O doutor é o urubu O urubu E agulha de injeção Era o pavão Era a pena de um pavão Aê Palmas para ela Aê Então pessoal Chega de desafio Fechou É nóis Ó Depois segue ela no Instagram Qual que é o seu Instagram? Fernanda Péter de Bosto Então segue ela no Fernanda E fala Adorei sua dancinha E compartilha para todos Seus amigos Para todo mundo de Iuna Principalmente na sua escola Onde tem toda? Na Jornada de Cair Então compartilha para todo mundo Na escola dela Para ela passar vergonha Eu tenho music Você tem o que? Music O que é isso? Music Você tem? Tenho E como que é seu music? Fernanda De Bosto Vou deixar escrito aqui embaixo Pessoal Depois vamos lá e comenta lá Tchau É nóis Toca aí Aê 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 Aê